Minha vida, minha história, só fez sentido Quando te conheci, seus olhos, sua face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondem em você Eu me acho, nem dá pra disfarçar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Sem você Se às vezes me escondem em você Eu me acho, nem dá pra disfarçar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Eu não consigo viver sem você Sem você Sem você Foi sem você que eu pude entender Crer que não é fácil viver sem você Crer que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Sem você Sem você Eu não consigo viver sem você Sem você Eu não consigo viver sem você